Andressa Suíta mostra a árvore de Natal da família em casa e Gustavo Lima vai para Dourados no Mato Grosso do Sul voltando a agenda de shows após passar os dias ali com a família na fazenda. Veja agora, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Música 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 Música